É o seguinte, Helena, eu não quero fazer obra grande, eu não quero ter equipe grande, eu não quero ter empresa grande, mas eu quero lucrar igual você lucra. Eu quero faturar os 50 mil. O que você me recomenda, Helena, para não ser grande e ainda ter um bom faturamento? É o seguinte, eu vou te dar agora 4 passos que você vai ter, opcionais, para poder conseguir bater esses 50 mil em obra. Fica comigo aqui no vídeo. Se você não está inscrito, se inscreve. Se você não me conhece, eu sou Helena Rodrigues, dama do gesso. Já fechou obra de 50, de 100, de 10, de 5, de 1 milhão, 10. Porra, tudo isso? De tudo que você possa imaginar, já passei por todas as etapas. E estou aqui para te dar uma opção, para você que não quer ser tão grande, mas também tem que ter um bom faturamento, uma boa lucratividade. É o seguinte, 50 mil é um bom tamanho para você ter o quê? Uma equipe de 4 pessoas, acho que é o primeiro ponto que você tem que analisar. 50 mil, só a equipe de 4 pessoas, e quais são os 4 passos que eu te dou a ideia? Primeiro, busque um nicho de atuação. Por quê? Obras de 50 mil são obras do quê? Telhados de steel frame, tem muita gente fazendo telhado de steel frame, por quê? Não sei. Os de madeira normalmente pegam fogo, né? E existem algumas regulamentações em alguns estados que não deixam mais você fazer telhado de madeira exatamente por causa de incêndio. Já viu isso? Que bacana, pois é, é verdade. Então, obras de telhado você pode fazer. Obras de reforma, de expansão, em que a pessoa quer fazer um quartinho a mais, um puxadinho. São obras de 50 mil. Obras de fachada. Pode fazer, você tem uma estrutura de concreto, você tem uma estrutura metálica, porque você quer fazer uma fachadinha naquilo e não é uma obra muito grande. É obra de 50 mil. Algumas até reformas de hospital. Você pode também fazer com steel frame. Estruturas auxiliares. Gente, pós-de-entrada de guarita. Fenomenal. 50 mil. Então, acho que o primeiro é você buscar se especializar em um nicho. No começo, vou ser bem sincera. Você não vai ficar escolhendo o que você vai fazer. Você vai fazer de tudo e você vai ver qual você consegue melhor atender. Tá bom? Então, primeiro ponto, busque um nicho. Segundo ponto, busque uma equipe que trabalhe com você sempre. Que são aquelas pessoas que você não vai ter dor de cabeça. A vantagem de você ter uma equipe pequena é que você consegue mantê-la por muito tempo. Busque uma equipe que forme, tipo, como se fosse uma família com você, que vai estar trabalhando sempre. Dessa maneira, você consegue construir com mais velocidade, mais qualidade e entregar uma maior garantia para o seu cliente. Falando de garantia, vai para o segundo passo. Busca um nicho, busca uma diferenciação. Eu conheço um profissional que ele já criou esse nicho, já criou esse espaço. Ele se especializou em um mercado e ele tem tanta segurança do que ele entrega na equipe dele, que ele fala, eu dou 10 anos de garantia para as minhas obras. E os meus clientes sabem e me contratam uma vez, duas vezes, três vezes. Ele buscou uma diferenciação. Ele tem tanta segurança no que ele entrega na equipe, que ele tem nos materiais, que ele trabalha, que ele já fala, eu dou 10 anos de garantia se for em um cara pensar duas vezes. Caralho, o maluco é brabo. Esse é o modelo de trabalho. Então, ele buscou um nicho, ele buscou uma diferenciação. Segundo ponto, ele buscou um sistema em que ele se autoabastece. Autoabastece como? Ele já faz um trabalho com os clientes dele em que ele tem uma indicação, uma atrás da outra. E ele consegue manter uma frequência de obras. Então, se você quiser manter um faturamento, né? A sua lucratividade, 50 mil por mês, você tem que ter sempre uma obrinha atrás da outra. E ele sempre tem. Ele já trabalha com aqueles clientes, com aquela especialidade, com aquele diferencial. E um vai indicando pro outro. Isso é muito importante. E qual o quarto passo que é fundamental? Isso não tem o que fazer. Depois que ele montou o diferencial dele, montou o nicho dele, fez a estratégia pra ter um cliente atrás do outro, ele mantém a velocidade das obras dele. Ele sabe que ele tem que fazer pelo menos 4 obras por mês, 1 obra por semana. E são aquelas obras pequenas, que ele vai e entrega, vai e entrega, vai e entrega. Então, garanta sempre a sua equipe com aquele fluxo, com aquela velocidade. Tente ao máximo não atrasar as suas obras, porque isso vai impactar diretamente na sua lucratividade. Dessa maneira, você consegue manter um negócio pequeno, estável, sustentável e com uma alta lucratividade. Curtiu, gostou? Se você curtiu, gostou, não deixa de se inscrever no canal, dá aquela curtida no vídeo e te espero por aí no mundo do Chill Frame. Tchau, tchau.